Eu sou Lorena Holzmann, professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou socióloga. Por que participar deste grande movimento? A manutenção da democracia é uma questão de segurança para qualquer cidadão. A defesa do direito de Lula ser candidato é uma defesa de todos os brasileiros e o seu direito à manifestação, à escolha dos seus dirigentes e é um momento importantíssimo da gente se contestar o golpe que foi dado e a permanência de pessoas pouco dignas dirigindo o nosso país.